Contratos futuros de ouro. Por que eu não considero essa uma boa opção, uma boa maneira? Porque isso demanda, quando eu invisto em contrato futuro, entra, isso tem disponível para dólar também, tá? Entra e sai dinheiro da minha conta todos os dias. E eu tenho que estar supervisionando isso na corretora. Será que eu ainda tenho dinheiro lá? Será que eu tenho que colocar mais? Se teve um monte de queda naquele investimento ali, pode ter por meses, por anos, tu pode ter desvalorização no dólar, no ouro, não tem problema nenhum, isso é esperado. Tu vai ter outros investimentos dentro da tua magar, da tua carteira de investimentos, que vão estar explodindo. De forma que no consolidado, no teu relógio inteiro, na tua pizza inteira, na tua magar inteira, na tua carteira de investimentos inteira, tu vai estar sempre em alta. Mas essa oscilação é totalmente natural, tá? Então, o que que acontece? Quando eu invisto por meio da bolsa, isso me demanda muito trabalho, muito acompanhamento. Além disso, mais taxa, além disso, mais complicação na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Então, tô fora. Entende? Por quê? Porque, basicamente, eu não quero ficar desperdiçando o meu tempo, a minha vida com o meu investimento. O meu investimento é para me dar tranquilidade, é para me dar liberdade.